Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje tem uma novidade aqui, comprei coco pra Zoe, esse coco aqui, primeira vez que eu tô dando, aí vem com essa casca, na verdade não é a casca, é a parte de dentro. Eu tirei desse aqui, porque eu não quero dar com casca pra ela, pesquisei se pode dar, falaram que sim, então vamos ver como que ela vai, se ela vai gostar. Gente, a Zoe gosta de tudo, não tem jeito, deixa eu só colocar ela na cama, só um segundinho. Pesada já. Dá pro pai esse coco, dá? Eu dei um pedacinho, entre aspas, pequeno, porque eu não sabia se ela ia gostar, né? Mas é muito difícil ela não gostar de alguma coisa, ela gosta de tudo, quer ver ela ficar desesperada, ó. Dá pro pai, dá? Ah, até que ela ficou calma. Deixa eu ver. Mas é bonitinho, né? Não é linda? Agora você aprendeu o que quer comer em cima da cama, é? Pessoal, não sei o cachorrinho de vocês, mas essa é a segunda cachorrinha que eu tenho, e a outra que eu tinha, e essa aqui, só quer comer em cima das coisas, tipo, tem que ter um pano, ou tem que ser na cama, normalmente é no pano, né? Porque a Zoe não sobe na cama ainda, ela não sabe subir, então eu coloco ela. Pelo que eu pesquisei, não pode dar muito coco, mas uma ou duas vezes por semana é bom, porque tem algumas gorduras que é importante pro organismo do cachorro. Assim, não vou dizer que o cachorro não vai viver se ele não comer coco, né? Mas dizem que é bom. É igual o ovo, o ovo tem alguns nutrientes que é bom pro cachorro também, o ovo cozido. Mas uma ou duas vezes por semana só. Não é linda? Olha pro pai. Deixa eu tentar pegar esse pedaço aqui. Olha lá. Ela tava com um na boca e... É egoísta. Gostou? Tá procurando mais, ó. Acabou já, bebê. Gostou? Você quer mais?